Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje eu vim mostrar as novas atualizações maneironas, começando com a atualização do Super Lava Golem Olha que maneirão esse Lava Golem, cara Velho, eu quero muito testar ele, mas antes disso eu quero mostrar as outras atualizações Agora tem como colocar espada, martelo ou lança no braço do teu animal Por exemplo, eu quero uma espada, eu pego esse braço aqui e coloco aqui Eu pego o martelo, pego esse braço aqui e coloco aqui, mano E tem até lança, cara, você vem aqui e coloca a lança aqui, mano Também temos a nova atualização da decoração animal Que, mano, dá pra colocar pena, velho Encher o teu animal batalhador de penas, cara Mano, as atualizações estão muito, muito, muito maneironas Vamos testar o nosso Lava Golem, mano Eu quero ver o quão forte esse Lava Golem contra... Cara, será que ele ganha do Espinossauro? Sei não, hein, velho Mano, o Espinossauro é muito maior que ele Bora batalhar Espinossauro contra o novo Lava Golem Mas antes disso, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora ver essa batalha Foi lá! Mano, eu acho que o Espinossauro ganha Caraca! Mano, o Lava Golem já derrubou... Ih, mas ele pegou na cabeça Lascou, velho O Espinossauro é muito forte Pegou o Lava Golem e soltou fogo Soltou fogo, o Lava Golem não consegue escapar, mas tá soltando fogo Eliminado Beleza, o Lava Golem não consegue ganhar do Espinossauro Mas e se eu colocar uma espada em um braço e colocar uma lança aqui? E se a gente fizer isso, cara? Quem será que vai ganhar? O Lava Golem ou o Espinossauro? Foi lá! Agora eu acho que o Lava Golem ganha Nossa, mas o Espinossauro é muito forte, cara Vamos Lava Golem Acerta ele, cara! Dá espadada, dá lançada... Elimina ele! Ô, louco! Beleza O Lava Golem não conseguiu ganhar do Espinossauro E se a gente batalhar o Lava Golem contra a Super Titanoboa? Mano, e a Titanoboa dá pra colocar na maior zona? Titanoboa gigantesca contra Lava Golem com armas 3, 2, 1, foi lá! Câmera lenta! Caraca, velho! Foi lá! Câmera lenta de novo! Vamos Lava Golem! Bora ganhar, cara! Mano, até agora eu tô achando esse Lava Golem super fraco, cara Não consegue ganhar de ninguém Mas eu acho que da Titanoboa ele ganha Eu acho que da Titanoboa ele vai ganhar Lava Golem, vitória! Beleza, tira a Titanoboa e bora colocar o Purossauro, cara! Purossauro contra... Mano, mas vamos tirar as armas do Lava Golem Vai ser X1, cara! Lava Golem normal contra Purossauros Maneirão! Foi lá! Câmera lenta! Olha isso! Ah, não, mano! O Jacarezão ganhou do Lava Golem com um ataque! Vou ter que ver de novo, não é possível, cara! Mano, o Jacaré ganhou com um ataque do Lava? De novo! Foi lá! Câmera lenta! Jogou! Mano! Caiu! Como assim, cara? Esse cara aqui é o... É o jacaré mais forte do mundo? Como que ele ganha com um ataque? Não é possível! Esse Lava Golem aqui é muito ruim, cara! Mas bora testar... De novo, eu quero testar o Lava Golem! Vamos ver se ele é tão ruim assim! Coloca o Lava Golem contra, cara, vários guerreiros! Vários guerreiros! Dos mais fraquinhos, mas vamos colocar um monte de guerreiro! Aqui, ó! Um monte de guerreiro desses fraquinhos aqui! Contra o nosso Lava Golem! Foi lá! Ah lá! Vamos ver o que ele vai fazer! Mano, ele tá... Ele tá rolado e mata um monte! Vai lá, cara! Elimina todo mundo! Que isso, mano? Elimina todo mundo! Mano! Ó, ele é forte sim! Só que... Ele perdeu com um ataque pro nosso jacarezão maneirão! Olha lá! Correu! Ele explode! E sobrou só três! Caraca, velho! Ele é forte, hein? Sobrou só três guerreiros! Mano, eu quero fazer a última batalha com o Lava Golem! Porque eu quero testar dois diabólicos! O Lava Golem contra o Cão de Caça Infernal! Em teoria, é pro Lava Golem ganhar, cara! O Lava Golem, ele é mais forte que o Cão de Caça Infernal! Vamos ver se realmente o Lava Golem é tão bom assim! Foi lá! Câmera lenta! Girou! E... Ele vai pra cima e ele morre! Morreu! Não morreu! Mano, o jacaré matava com um ataque não sei como, cara! Mano, o Lava Golem não pode perder! Se ele perder, ele é muito ruim! Deixa o like e se inscreva no canal! Vai lá, cara! Olha que batalha, velho! Vai estrangular! Vai eliminar do Vitória do Lava Golem! Aí sim, hein, cara! Cara, você nem é tão ruim assim, meu amigo! Você não é tão ruim assim, cara! É... Perdeu pro... Pro jacarezão? Perdeu! Mas não é tão ruim não, porque ganhou desse daqui! Super fortão! Agora, vamos nas batalhas nas alturas! Entrei nesse mapa cheio de prédios gigantescos, porque agora chegou a hora da batalha nas alturas! Dei uma mudada no mapa, porque eu não quero que eles caiam muito fácil, beleza? Então vai ser a batalha de T-Rex com dois... Mano, dois martelões contra Gorilão com duas espadas em 3, 2, 1... Foi lá! Mano, quem ganha? Ah, não... Mano, quase que ele caiu já! Que que é isso, cara? Vamos ver, vamos ver! O Gorila vai ganhar! O Gorila é muito mais forte! O Gorila parece muito mais forte, cara! Quem ganhou? Gorilão, vitória do Gorilão! E se a gente colocar a Super Titanoboa, mano? Super Titanoboa versus Gorilão com duas espadas em 3, 2, 1... Foi lá! Caraca, velho! Ih, ela já vai cair! Não é possível, cara! Sorte que ela grudou! Sorte que ela grudou no Gorila! Não cai Titanoboa! Não, velho! Vai cair o Gorila! Ela ficou presa! Ah! Ela vai cair no Gorila! Olha, pegou o Gorila no ar! Olha isso, velho! Gruda a Titanoboa! Mano, ela vai grudando, ela não cai! Caiu o Gorila! Vitória da Titanoboa! Caraca, velho! É muito forte! Vitória da nossa Titanoboa! Bora colocar esse Gorilão diferenciado! Olha esse Gorilão, cara! Mano! Calma, coloque! Ele vai pra cá! Esse Gorilão gigantesco contra esse T-Rex cheio de espinhos, velho! Olha esse T-Rex aqui contra esse Gorilão aqui! Em 3, 2, 1... Foi lá! Ih, tem que mudar de time, cara! Em 3, 2, 1... Foi lá! Vamos ver quem ganha! Mano, o Gorila é muito forte, cara! Eu acho que o Gorila ganha! Só se ele cair! Olha cada soco que esse Gorila dá! Derruba ele, Gorila! Derruba ele, Gorila! Galera, deixa o like e se inscreva no canal! Uma batalha tá pesada aqui! Ó, o dinossauro tá fazendo de tudo pra derrubar o Gorila, só que o Gorila tá resistindo! Gorila dá cada soco! Olha o soco que esse Gorila dá, velho! Batalha épica de 2 gigantes, cara! Vitória do T-Rex! Caraca! Mano, eu não imaginava que ia ser vitória do T-Rex, cara! Bora colocar T-Rex, Lava Golem, Gorilão, mano, nesse espaço apertado aqui! E esse daqui gigantesco contra o nosso animal mais forte de todos, a Cobra Dourada, cara! Pra quem não assistiu os últimos vídeos, essa daqui é a cobra, o animal mais forte do jogo, cara! É a nossa Cobra Dourada Rei, mano! Perfeita, muito forte! Então, galera, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta! Mano, comente aqui embaixo nos comentários, Lava Golem, cara! Porque esse Lava Golem é o novo animal aí da nova atualização! Vou até dar uma tunada nele colocando... Espadas, cara! Espadas na mão dele! Super espadas, cara! Desse jeito assim, ó! Bem loucão, cara! Até uma lança aqui em cima, ó! Vou até adicionar esse... Esse Purosauro aqui, que o bicho é forte demais, cara! Batalha final épica! Os bichos mais fortes contra a nossa Cobra mais forte! Mano, olha isso, cara! Eu falo que a Cobra ganha! A Cobra é muito forte! Mano, nada ganha dessa Cobra, cara! Ela é muito forte! Só se a gente fizer o Super Golem, cara! Mano, dá pra gente fazer o Super Golem, velho! Ah, esse Golem! Olha essa arma que eu achei, velho! Caraca! Batalha final! Super Golem monstruoso! Mano, o Gole tem uma balista, cara! Uma balista com espadas, machados... Ele tá super forte! Vou até colocar, cara! Esse negócio aqui, cara! Esse negócio bem aqui, ó! Bem estratégico! Pra eliminar a nossa Cobra! Batalha épica final do Super Golem de Lava contra a Cobra Rei! Foi lá! Ah, não, cara! Tem que colocar um no time 2! Em 3, 2, 1... Foi lá! Eu acho que a Cobra ainda ganha! Ah, não! Vai cair! Que isso? Ah, não, mano! Eles não vão morrer! Vão morrer! Não morreram! A Cobra não morre também! A batalha vai continuar aqui embaixo! Batalha continua aqui embaixo! Cobra não se prende, cara! Nossa, velho! Travou tudo! Quem vai vencer essa batalha? Os dois estão muito fortes! Olha a arma em cima da cabeça do Golem! Vitória da nossa Cobra Imortal! Mano, galera! Seguinte, velho! Se você gostou desse vídeo, madeirão! Se você gostou desta batalha final! Deixa muito like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Muito, mas muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu e... Tchau! 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 Tchau!